Fala aí galera, Hayashi aqui usando para vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Warzone, óbvio para a gente falar outra vez a respeito da Season 2 que está cada vez mais próxima, é bem provável que ainda nessa semana a gente comece a ver alguns teasers oficiais da Activision com relação a ela, mas para o vídeo de hoje eu trago novos vazamentos, entre aspas, bugs no game que talvez não eram para estar aparecendo ainda e algumas teorias do que a gente pode acabar vendo ao longo das próximas semanas. Quem assistiu o meu último vídeo já deve estar por dentro das máquinas de zombies que apareceram, do glitch, do glitch não, da mensagem secreta que aparece na Rebirth Island, estilo aquela que aparecia lá no evento de revelação do Black Ops Cold War, na verdade antes dele chegar, enfim, já tem umas paradas meio bizarras rolando e hoje eu vou falar sobre mais algumas para vocês. Antes apenas eu quero dar um recado rápido sobre o patrocinador desse vídeo que é a Kaspersky. Para você que está procurando um antivírus de altíssima qualidade, seja para o seu PC, seja para o seu celular ou até para o seu Mac se for o caso, não deixa de clicar no link que vai estar abaixo aqui na descrição, certo? No meu link personalizado você já tem 50% de desconto de cara e se você aplicar em cima do meu link o meu cupom, que é HayashiCasp, tudo em letra maiúscula, tudo junto, você ainda ganha mais 77% de desconto em cima dos 50%, ou seja, você vai pagar uma pechincha por um ano de licença do Kaspersky, que já é conhecido aí como o melhor antivírus do mercado. O bacana dele é que ele tem o Gamer Mode agora, então para vocês aí, grande parte, talvez que me assistem, que jogam no PC, vocês não vão precisar se preocupar com perda de performance e em especial com pop-ups chatos no meio da sua gameplay. Como eu falei, acessem pelo meu link aqui abaixo, usem o meu código e sejam felizes. Bom, vamos agora então para o vídeo. Eu quero começar falando sobre uma outra parada que começou a rolar nos últimos dias para pouquíssimas pessoas, talvez nenhum de vocês tenha visto, porque realmente é uma parada que está bem rara, o que indica que é novamente algo que talvez não era para estar acontecendo ainda, que é isso aí que vocês estão vendo agora de fundo. Umas espécies de relâmpagos no horizonte de Verdansk, né, tem umas nuvens ali como se estivesse formando um tempo ruim e a gente consegue ver uns relâmpagos caindo. Por uns 3, 4 dias, essa foi a única gravação que a gente tinha na internet sobre esse acontecimento, até que muita gente estava começando a achar que poderia ser fake, mas ontem surgiu essa outra imagem aí, uma print, com nuvens na exata mesma região, o cara também fala que viu os relâmpagos, e o mais interessante é que a gente consegue ver lá no fundo um navio, um navio cargueiro chegando em Verdansk. E é aí que eu quero voltar para o teaser que está rolando lá na Rebirth Island, né, isso eu mostrei no vídeo passado para vocês, né, começam a rolar umas interferências na tela, e depois dessas interferências ainda rola uma fala russa, né, várias falas russas, na verdade, no rádio, eu não cheguei a mostrar isso no vídeo, mas sempre acontece, depois dessas interferências, e se a gente traduzir essas falas russas que rolam lá, nada mais são do que alguns soldados russos pedindo permissão para transportar uma carga para Verdansk. Eles dizem estar no navio chamado de Vodianoi. Esse navio nada mais é do que esse navio que vocês estão vendo aí agora, que fica na parte ali de fora da Rebirth Island. A gente consegue ver ele o tempo todo, inclusive no próprio pré-lobby, então o que está acontecendo aqui, né, a forma de linkar esses dois teasers, é que está rolando um transporte de carga da Rebirth Island para Verdansk. Aparentemente um transporte de Nova 6, né, do gás Nova 6. A real motivação por trás disso ainda não é 100% clara, mas uma outra coisa interessante é que já vazou, através dos arquivos do jogo, a informação de que aparentemente o Adler, que foi capturado na cutscene recente, que apareceu agora no Warzone, né, a gente teve uma atualização há uma, duas semanas atrás, que assim que a gente entrava no Warzone, mostrava uma cutscene do Stitch conseguindo capturar o Adler, levando ele para um helicóptero e, né, indo sei lá para onde. Pois bem, pelo que os vazamentos indicam, o Adler está, na verdade, indo para Verdansk, mais precisamente para o Gulag, o Stitch vai levar ele para lá e manter ele de prisioneiro de alguma forma, torturar ele, enfim, a gente vai entender melhor isso provavelmente com o início da Season 2. Aliás, deve ser no início dela, na cutscene de início, que a gente vai ver o desenrolar disso tudo. Ou seja, o Nova 6 chegando em Verdansk, o Adler sendo levado para o Gulag, e muito provavelmente o porquê que os zumbis, né, os zombies estão chegando em Verdansk também, né, porque pelo que tudo está indicando, e aí também tem a ver com os teasers que eu mostrei no vídeo passado para vocês, a gente vai ter um novo mega modo de zombies dentro do Warzone e também dentro do Black Ops Cold War, que deve fundir de vez a história dos zombies com a história do Warzone, né, como a gente já vem tendo dicas disso há bastante tempo. Porém, uma coisa que ainda é extremamente confusa, difícil de ter certeza é como que eles vão fazer essa fusão, principalmente quando a gente pensa nos personagens do Cold War e nos personagens do MW, porque o Modern Warfare e o Warzone se passam em 2020, né, a timeline deles é 2020, 2019, 2021, por ali. A timeline do Black Ops Cold War é em 1984, ali, né, nos anos 80, então não faz muito sentido a gente ter, tipo, sei lá, uma cutscene onde apareça o Adler e o Capitão Price, por exemplo, sabe, na forma que a gente conhece eles. E vale deixar destacado, isso ainda não aconteceu, né, por mais que a gente saiba que os dois jogos já estão no mesmo universo, tudo que a gente teve de relação de um personagem de um game com o outro foram cartas, né, notas, bilhetes, onde haviam citações desses caras, né, mas não teve ainda nenhuma cutscene onde a gente viu um personagem do Cold War e um personagem do MW na mesma cena, por exemplo. É possível que essa introdução dos zombies dentro da jogada seja o que vai proporcionar fazer sentido essa mescla de universos, né, e de timelines tão distantes, né, de épocas tão distantes. Porque aí a gente sabe, né, os zombies mexem com coisas sobrenaturais, a gente tem portais, temos viagem no tempo, vários universos distintos, então pode ser isso que vai proporcionar pra gente um entendimento melhor de como que essas histórias vão realmente se cruzar. Mas de momento não dá pra ter certeza, né, de o que tá acontecendo em qual época, né, a gente não sabe se o que a gente tá vendo de acontecimentos do Cold War é, tipo, muito antes de tudo que a gente joga, digamos assim, dentro do Warzone em si, dentro de Verdansk, ou se é uma parada em paralelo mesmo e que de alguma forma vai se ligar com os acontecimentos atuais. É uma bagunça, é uma confusão, mas como vocês podem ver, temos cada vez mais indícios que apontam que a Season 2 talvez seja muito importante pra gente entender tudo e que o modo zombies vai ser a cola ali que vai, né, unificar os dois lados. Inclusive, aproveitando, uma outra coisa interessante que foi descoberta nesses últimos dias é que no PlayStation 4 aparece lá na dashboard que tá rolando um evento que começou na data de lançamento da Firebase Z, né, que é o novo mapa de zombies, e que termina no dia 2 de abril, né, não é especificado exatamente o que é esse evento, mas aparece lá que tem um evento rolando nos zombies. Algumas pessoas estão teorizando que essa data de 2 de abril, que é quando o evento termina, talvez possa ser a data de lançamento do novo mapa de zombies, que possivelmente pode chegar no meio da Season 2, né. 2 de abril já vai ser aí uma data bem distante do lançamento da Season 2 em si, ela sai agora provavelmente no dia 24 de fevereiro, então já vai ter tido quase um mês e meio de Season, e seria uma boa época pra vir aqueles updates de meio de temporada, né, os updates reloaded que eles chamam, que foi justamente um dos tipos de update que trouxe o mapa de zombies agora na temporada 1. Então se você aí gosta muito de zombies e tá querendo saber mais ou menos quando a gente pode esperar por um novo mapa, talvez então vá ser no dia 2 de abril. Na real, vale destacar que dia 2 de abril é uma cesta, eles não costumam lançar mapas novos ou coisas assim na cesta, então pode ser que o evento acabe, esse evento entre aspas, né, acabe no dia 2, e aí o mapa saia na terça da semana que vem, que seria no caso dia 6 de abril. Então essa é uma data interessante, isso também pode significar que pode ser aí que a gente receba um novo mapa de Warzone, porque o Warzone foi lançado no ano passado no meio da Season 2 do MW, mais precisamente no dia 10 de março de 2020. Acredita-se que um novo mapa vai chegar, né, num evento ali, numa comemoração de um ano de aniversário. Mas o dia 10 de março de 2021 é muito próximo ainda do início da Season 2, eu não acho que o mapa novo chegaria no dia 10 de março, mas ali mais pra abril de repente, início de abril, já vai ter passado o aniversário de um ano, mas ainda vai estar na época, digamos assim, é mais plausível. Então, talvez seja por essa época, iníciozinho de abril, que a gente vai ver não só um novo mapa de zombies, mas também um novo mapa de Warzone. Vamos ter que ficar de olho aí nas notícias. Mas, por hoje é isso, ok? Espero ter explicado tudo da melhor forma possível, por mais confuso que seja. Comenta abaixo o que você tem achado a respeito disso tudo, e se curtiu, não se quer deixar o seu like, de se inscrever e de ativar o sininho. Ah, e dá uma olhada na descrição aqui no Kaspers, que vai por mim, vale bastante a pena. Eu vou então ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.